Oi gente, aqui quem tá falando é a Laila e no vídeo de hoje nós vamos fazer troquinhas de fidget toys surpresa olha quantos pacotes surpresa de fidget toys a gente tem aqui, mas antes de começar esse vídeo não esquece de se inscrever no canal deixar muito like nesse vídeo e ativar o sininho da notificação e não perder nenhum vídeo novo bom, vou explicar é quase um troquinha de fidget toys de olhos vendados né quase, as vezes que a gente tá enxergando só que a gente não tá vendo o fidget toy, sabe por que? deixa eu explicar aqui é uma troquinha normal, a diferença é que a gente não sabe qual é o fidget toy a gente pode pegar qualquer um e pôr aqui na troquinha, entendeu? tá, mas a gente não pode apalpar então não, só... é só colocar aqui em cima ainda pega assim, entendeu? ainda pega assim ah tá, no caso eu vou pegar no meu e colocar aqui, mas você não pode saber o que tem aqui sim, e tem a mesma quantidade pra cada um pra ficar justo eu vou aqui, nem tu sabe o que tu tá colocando é, porque quem preparou isso aqui foi a produção foi eu, querida, morri fazendo tudo isso sim, não me deixou ver nada, eu queria ver tudo claro, tá certo vamos começar você começa porque você visita apesar de já ser de casa olha só quanto fidget toys surprise tem aqui, hein gente, tem muita coisa tá, bota logo, Lucas, eu sou curiosa calma, deixa eu... não pode sentir não, eu posso não pode, não pode não, então tá, essa daqui você tem que ser surpresa e eu também mas eu vou nesse daqui nem vi, nem senti nada olha, pela grossura do pacote é óbvio que eu já vou pedir mais isso, tá, então dois fininhos foram grossinhos tu aceita, trata de aceitar tá, não, eu só vou pedir mais um porque eu acho que, olha, tem os pacotes grandes lá não, não, tem pacotes grandes tá bom acho que tá bem justo gente, eu tô achando que é, mas pode ser que cada um tenha dentro não, tipo, a gente não sabe o que é pode ser muito bom eu sei, eu tô falando pode ser que tenha algo muito pequenininho muito fininho porque, olha, isso aqui é um negócio grande pode te sentir você não pode, entendeu? a gente não pode tá, eu vou aceitar só pra ver se eu me dei bem deixa eu ver, eu não devia nem ter aceitado nem ter jogado tudo isso agora bora abrir as surpresinhas bora ver se vocês gostaram da troca o Luca já levou três, se ele não gostar meu Deus, né, aí tá difícil não, eu acho que eu me dei bem olha, aqui tem um... aqui do colecionador aqui do colecionador, raro, ultra raro e o resto que tiver é como? então, tem três aqui olha, o Octrek olha, esse aqui é um peixinho que bota na água ali isso ah, calma, mas eu peguei três, né? é, eu só peguei um me dei bem mal nessa bem mal por que, gente? porque eu pôr um e olha os três que tu pegou não, Lucas, isso é justo eu acho que eu peguei um ultra raro! não! eu amo esse, gente olha aqui, gente, tá bem aqui, ó tá vendo, ó, ultra raro ai, Laila, a gente já trocou tantas vezes esse deixa agora, agora vai ficar com o meu não, vai não vai, agora já é verde, Laila? já é meu mas tem que botar uma troquinha não, mas me dá eu não tenho nenhum desse onde é que você comprou esse? calma que tem mais um, ó meu Deus, já é por aí eu vou tirar mais um pra Raro olha o Raro olha, eu acho que é algo muito legal olha que lindo esse spinner é Raro? não o Raro é o spinner do... astronauta ah, tá vamos lá, Lucas, parece que rolar e de repente, tá continuando a troquinha deixa eu aproveitar os meus três de toys você aproveita em casa? bora, eu me troquei bora, Lucas, tem três aqui a Laila tem um não vamos fazer esses troquinhas tá, e tem algum pacote? será que pode ter dois fidget toys? não sei não sei vai, Laila, só vê agora tu dá coisa eu vou colocar um grande já, então olha a grossura ainda é maior esse daqui, então eu quero mais tá bom, Laila então eu vou... esse aqui, ó mais vingança mais deixa eu ver eu não vou colocar mais um grande porque não vai ser justo tá esse aqui tá, eu achei vamos ver o que é? você não sabe o que é? eu não sei, gente porque agora não dá mais pra ver eu vou deixar... ai, o do Lucas, agora eu já sei o que é aí vai gostar bora ver o que a Laila tirou, né? pinau! gente, é aquele pop de Laila quebra a cabeça eu não devia ter dado isso olha aqui é o miojo é o miojo verde olha o do Lucas é um que é vários sim, ó um, dois, três, quatro, cinco, seis sete pop-its pra ver os da Laila olha, Liga não é Liga? como é o nome desse, vocês sabem? gente, não sei mas já escreveram nos comentários eu não lembro a gente não grava os nomes a gente tá com problemas de cabeça é porque são nomes difíceis eu sou a favor de ter os nomes em português eu não fico inventando nome em inglês é, né? e agora, Laila? peraí, cadê o Guia do Colecionador? cadê? pega um aí ali, Lucas pega aqui, ó raro aê, raro ai, eu fiquei com que coloquei esse bom, então eu vou deixa eu ver eu vou colocar esse aqui então eu coloco mais o que, rodas? ué, não sei mais não, vou dar mais não tá doido Laila, você não sabe o que você perdeu nem tu sabe o que tu perdeu não, você deu isso é um grande tá, eu vou te oferecer isso aqui, ó parece justo tá bom eu aceito aceitou? aceitei será que é raro? será que o meu é? o mais divertido não é a troquinha é abrir e descobrir é ai, gente, olha que bichinho olha que bichinho olha que bairro ai, Laila que cheiro bom gente, isso aqui vocês não tem noção é muito legal Lucas, olha o cheiro ai pegadinha pegadinha da Laila eu só gosto dos bichinhos por isso eu achei que é uma troca bem justa dois squishes por um conjuntinho desse gente, isso aqui é muito legal olha só sim calma vai lá meu Deus eu tenho um imã, né? meu Deus é assim que se faz, olha e você joga para, dá aqui meu pijetói nossa, olha ela joga bom, agora eu vou te oferecer este daqui, ó eu acho que você vai amar isso aqui ele nem sabe o que é aí eu acho ai, mas tem que fazer o... bom, este aqui é muito pesado este é pesado? sim, então coloca então coloca, gente olha, já dá para ver que este aqui é mais grosso do que este então eu quero mais ué, é dois por um olha a grosso, é a mesma grosso do que este aqui tá bom, então eu vou aceitar, vai agora é abrir para saber o que é que tem gente, eu acho que eu mudei bem agora, hein? nessa última ninguém tirou raro nem ultra raro, né? não dá e a gente nem está vendo esse negócio de raro pra raro, hein? não, mas lá ela já tirou um raro tirei o memory! o Lucas adora esse memory sim eu comprei um desse nas lojas França e... sumiu não é esse? não, acho que foi lá na mansão do tio Lucas aí a gente... deve ter esquecido lá pela mansão sei lá trocou com alguém ai, mas olha que bonitinho mini pop-it mini pop-it, deixa eu ver se é raro, outra raro não é, não 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 ai, esse eu não tenho agora eu tenho ai, que fofinho esse aqui é o que? é o céleba é o céleba do monstro racial próximo, eu que ofereço, né? então eu vou oferecer esse acuim eu vou te oferecer esse aqui que tá bem pesado eu acho que é algo que vale muito mais do que isso aí tu aceitou ela aceitou! eu aceitou! eu aceitou! aceitou! não! sem querer eu aceitou agora já era aceitou! 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 é uma lombriga mágica é uma lombriga mágica é uma lombriga mágica ai gostei, eu gostei nossa! foi justo, vai! eu adoro cubos e... ainda bem que você aceitou logo! eu aceitou! sem querer! esse aqui olha, eu vi o barulhinho só que esse aqui tá pesado eu não quero dar um pesado tem que dar um negócio olha, ela deu bem leve óbvio que eu vou pedir mais, né? não quero usar esse! vai lá, ela desapega então agora ela tava Lucas, não pode apertar Lucas, eu não tô entendendo que não pode ai agora ela tá logo não, mas olha aqui pra me sentir eu não quero vai lá, esse aqui também tá bem interessante mas eu não vou deixar você tocar nesse mas... eu não quero mas eu tenho que dar então tu recusa olha! obrigada pela opção, mãe! vai eu ofereço vou pegar um grosso olha, ela tá cheia de grande ali, ó vou pegar outro para de espiar ela tá muito penosa e não sabe nem o que é não, não por isso mesmo então eu vou te oferecer esse aqui ai, não dá, Lucas? esse aqui, ó nessa vez eu vou apertar mais e eu tô prestando atenção esse ai, esse aqui é muito legal nossa o blefe o blefe do tio Lucas não, não, esse é legal mesmo pode ficar sentindo? não, esse aqui tá muito legal não pode ficar sentindo peraí não pode ficar sentindo esse então tá bom, eu acabei ai, Laila você não pode ficar sentindo o tio Lucas tá, vou abrir logo o grande que eu tô furioso ai, mas Laila, toda surpresinha a gente sempre pega, né Lucas e fica assim tentando imaginar não tem jeito não, não tem graça, né oh! um tango! ai infinito tu pegou só uma vai, bicho foi só uma e tipo, esse eu já tenho então é repetido ou seja, uma surpresinha repetida é mas olha o meu tango! qual é esse bichinho ai? é um bicho preguiça deixa eu ver agora o outro que tá meio pesadinho tá meio, né mas bora ver eu não quero cortar o guia do colecionador então eu tô cortando bem em cima guia do colecionator deixa eu ver ai esse aqui que eu esqueci que a gente nunca sabe agora olha, olha, olha pra... gente a profissional vai lá, Lucas vai lá, vai lá vou humilhar ela não atenção não olha, ela parou ele em pé mentira a última que ele tá um pouquinho pesado essa última surpresa dessa rodada, né 10 não acredito são vários mini popes mas vale isso todas que ela pegou tinha três o negócio três, dois peixes tu não pegou... ah, tu pegou esse que tinha esses dois tu pegou esse que tinha isso aqui mas ó... ai, eu amei eu amei eu amei eu amei eu amei vamo lá, gente eu ofereci esse aqui, ó já é a terceira vez que eu jogo ele na roda e a Laila não aceita quero ver se é uma coisa muito boa e depois ela vai... mais, é óbvio você quer ver o tamanho disso, ó eu não quero eu não sei o que é isso mas talvez eu saio eu não sei vai, joga vai, Laila joga tá vendo? agora tu também tá papando não tem jeito tá bom eu dei o pesado hum, deixa eu ver são dois por um tem mais aí? só os grandes tem mais só mais um não, só mais um não eu aceito isso se eu colocar mais um eu aceito eu não sei será que é um jogo? Laila, esse aqui eu já até consigo ver aqui por trás, ó esse aqui foi um jogo esse aqui tu vai amar aceito ah o Lucas foi rápido antes que ela desistisse gente, é pesado deixa eu começar abrindo eu disse, deixa eu abrir aqui aqui, ó veio dois olha, viu? não falei, ó mas olha, eu vi uma pulseira de Puppet ai, olha aqui não é um raro o Lucas tem um raro e outra raro, né? e a Laila tem um raro, não é isso? gente, eu amo eu amo eu amo gente, isso aqui é incrível é top das galáxias não, é a é o pediatólico da mansão do tio Lucas exatamente a gente descobriu na mansão todo mundo ama vamos abrir o pesado não, mas sente só como tá pesado olha aí nem eu sei qual é esse eu quero me lembrar do diabo que você pode ver eu acho que é uma stretch ball só pode só pode só pode Laila já sei o que é é um ultra raro não o doguinho o doguinho o doguinho estica ele olha vou dar pro olho gente quem tá ganhando olha só como ele faz isso aqui é muito sensorial quer fazer o favor de largar meu pediatói? agora meus dias foram riscados o que já todo mundo o que já tem esse esse e esse faltam dois ainda um Puppet e Snapple vai lá Lucas é a minha vez só tem o grande mas eu também só tenho o grande agora o negócio quase flutuou quase o maior pena ah não já vou recusar já mas não sei pode ser algo muito bom esse aqui ó na na vai aceita tá aceitou? gente isso aqui é nada agora tem alguma coisa dentro desse? ai que legal eu gosto desse deixa eu ver lá a cara tu não tinha perdido a tua? tinha agora tem uma agora é minha posso oferecer? pode olha eu vou oferecer esse aqui que eu acho que isso aqui é que é raro? será que os raro tá raro que falta? eu acho não sei será? não aceito tá bem tipo assim o pacote tá no mesmo volume cada um aham ai que nervoso vai será que a gente vai conseguir o pulpit de olha olha certinho cada um os pulpit eles são muito bons só falta dois pacotes pra cada um não é? sim tu tem dois pacotes e lucas tem dois pacotes? certinho? cadê? mostra pra eles teus não tu lucas tá aqui olha tem dois aqui e tu tu só tem um olha ela tentando espiar não vai Laila não não é tu que vai oferecer? eu vou oferecer esse aqui e tu vai pedir mais ou tu vai pedir mais? esse aqui tu tem mais mas eu não vou dar mais não bora logo mas não tenho nada pra oferecer depois bora recusei esse o único que tu tem vai tu tem que jogar não tem que ser surpresa vai aceito eu não tenho mais nada jogava outro jogava outro jogava outro olha que a Laila tirou meu celular não acredito é raro? não não é comum o teu também é comum então eu acho que aqui tem um raro eu sei ou será que não vai sair nenhum desses é ultra raro eu acho então quer dizer que esse aqui eu posso abrir pra mim né? não sobrou não ou será que não vai sair nenhum desses? vai ser saiu ultra raro é ultra raro é ultra raro é ultra raro ganhei não 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 achei vintage ai gente esse é um jogo entendeu? olha a baguncinha quem ganhou mais eu ganhei mais porque eu é jogo entendeu? tem que pensar Laila tem que usar a cabeça não não então gente esse foi o vídeo cliquem para esse número aqui zero 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 um super beijo e tchau tchau tchau